Hoje aqui no município de Rolim de Moura, a subseção inaugurou aqui na penitenciária regional da cidade o parlatório, enfim, parlatório. Quando se fala em parlatório, muitas pessoas vão se perguntar o que é isso, para que serve isso dentro de uma penitenciária. A gente vai conversar com o doutor Márcio Antônio, que é presidente, enfim, que está na subseção aqui do município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais da importância e o que é realmente o parlatório. Olha, o parlatório, na verdade, o cidadão, quando ele está, digamos, sob a custódia do Estado, ele tem direito a ter uma entrevista reservada com o advogado. Então, nós não tínhamos essa infraestrutura. Então, o advogado vinha conversar com o cidadão que está encarcerado, ele teria que manter essa conversa no pátio, debaixo de uma árvore, ou ali numa cozinha que era improvisada, um calor medonho. Então, o judicionado, ele não tinha a entrevista reservada e o colega advogado não tinha a condição adequada de ouvir a situação para preparar a defesa do judicionado. Então, o parlatório, ele vem garantir essa entrevista reservada num ambiente adequado, onde o advogado vai ter um ar-condicionado, uma cadeira adequada, uma bancada para poder anotar os detalhes, e o cidadão encarcerado estará, do outro lado, devidamente protegido pelo Estado, num ambiente sem a necessidade de um algema, onde ele vai ter o tempo necessário, com o conforto necessário, para estabelecer a defesa, a estratégia de defesa com o seu advogado. Nós tivemos a mão de obra que foi pelos reeducandos, através da Sejus, que liberou os reeducandos para esse trabalho, e recurso do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade, ela é um órgão que atua para permitir que as famílias dos encarcerados, juntamente com os encarcerados, tenham uma melhor condição de retornar, digamos, a sua vida no meio da sociedade. Nós não temos penas perpétua e, em um dado momento, o cidadão encarcerado vai retornar ao convívio da sociedade. Então, o Conselho da Comunidade tem essa função. E existe um fundo de recursos que é gerido pela Avala de Execuções Penais, e, através do Conselho da Comunidade, foi requerido um valor de R$ 19 mil, R$ 20 mil, depois de R$ 20 mil, somando o total R$ 20 mil, que foi utilizado para fazer esses dois parlatórios, o do presídio e o da cadeia pública. E a UAB, através da subseção e da seccional, financiou o montante dessa obra que nós estamos entregando hoje. E a partir de hoje já está funcionando? Já está funcionando, os advogados já estão utilizando. Esse é um pleito nosso aqui de Rony de Moura, que tem mais de 10 anos que a gente está brigando e reclamando isso. E agora, o apoio da nossa subseção e da seccional, principalmente da seccional, permitiu a gente entregar essa obra hoje. A pandemia acabou atrasando muito das nossas propostas, porque naquele momento a gente precisou cuidar do advogado, da saúde do advogado, mas, graças a Deus, nós conseguimos agora, no final da gestão, entregar esses parlatórios, não somente em Rolim de Moura, mas em diversas outras subseções. Hoje estamos terminando aqui, segunda-feira inauguramos os últimos, que serão em Jiparaná. Então, isso aqui é uma obra que atende à advocacia, atende à sociedade. Aqui a gente pode ver, conforme vocês já verificaram, os espaços aqui realmente, e isso traz segurança realmente para que a gente possa conduzir os trabalhos. e isso aqui é uma obra que atende à advocacia.